Sejam muito bem-vindos ao canal, dessa vez para falar sobre a repercussão da vitória do São Paulo que aconteceu ontem contra o Tadieres pela Libertadores no Morumbis. Um jogo que teve bastante reclamação do clube argentino com a arbitragem por um pênalti não marcado no final do primeiro tempo. O Luciano acabou solando o jogador argentino, o atacante Sosa, na linha da área. Eu creio que não foi falta, o atacante acabou chutando o pé do Luciano. O Luciano bloqueou a bola e o atacante acabou chutando a sola da chuteira dele. Mas os argentinos não entenderam assim, partiram para cima do juiz ao final do primeiro tempo. No túnel também que dá acesso aos vestiários, teve confusão com a polícia. Toda vez que os argentinos vêm jogar no Brasil, eles não aceitam perder. A gente já está acostumado com isso, principalmente em Libertadores. E ontem acabou não sendo diferente. O goleiro titular deles foi para cima da polícia. Inclusive foi multado em 10 mil reais por desacato à autoridade. Após a polícia acabar acertando o escudo que eles usam para a proteção do juiz no rosto do jogador argentino. O goleiro viu, não se conformou com isso, foi para cima da polícia. Dirigiu palavras ofensivas, segundo o delegado, ao juiz. Então ele acabou sendo punido e multado em 10 mil reais. Mas a gente já sabe que isso é comum dos jogadores argentinos quando vêm jogar no Brasil. Fazem cera, fazem desacato a jogadores, a torcedores. Então a gente já está acostumado com isso. Mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. Conseguiu a vitória, conseguiu a primeira posição do grupo, que era o importante, que era o que valia realmente a partida. E agora é esperar o confronto na segunda-feira, o sorteio da Comebol, para decidir o adversário. O São Paulo pode pegar o Tadieres novamente nas oitavas de final. Então se for esse confronto, a gente já sabe que não vai terminar nada bem, se depender do jogo de ontem. Fechou? Então já deixa aí nos comentários se você acha que foi pênalti. E o São Paulo foi ajudado pela arbitragem. Vamos dizer assim, coisa que eu acho que não aconteceu. O São Paulo jogou muito bem a partida de ontem, controlou bem, teve as oportunidades a mais, acabou não concluindo, mas finalizou o jogo em 2x0 e conseguiu a primeira posição do grupo. Já se inscreve no canal para ajudar a gente, deixa seu like também, que é muito importante. Vou ficando por aqui. Um abraço e fui!